Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui hoje a minha dissertação de mestrado, que vai ser agora, nesse primeiro semestre, defendida, espero que em junho, que é intitulada Estruturas de Poder, Patronato, Honra e Prestígio nas representações discursivas das moedas de Aélia Capitolina e Cesareia no século III da Era Comum. O objetivo é a constatação da posição ideológica presente na amoedação das províncias da Palestina Romana, Aélia Capitolina e Cesareia, no século III da Era Comum. Por meio dessa análise numismática, pretende-se obter dados referentes aos possíveis padrões de interações político-administrativos, socioculturais e religiosos de Roma com as elites locais e vice-versa, relacionado ao patrocínio provincial. Perguntas de pesquisa. Nós temos duas perguntas principais. A primeira, quais princípios socioculturais alicerçaram o patrocínio das elites locais em relação à comunidade provincial na Antiguidade Tardia? E a segunda, qual a contribuição da amoedação da Palestina Romana para a veiculação e legitimação das estruturas de poder na região no século III da Era Comum? A fundamentação teórica, metodologicamente, o corpus dessa pesquisa, tem o apoio das teorias arqueológicas de Porto, Carlan e Florenzano, as teorias da reciprocidade de Polanyi, numismática de Lacroix, Altabiano e Perrez, as epistemologias da linguística sistêmico-funcional de Halliday e seus colaboradores. Contexto histórico. Após a supressão da revolta de Bar Corba, de 132 a 135 da Era Comum, o terceiro século da Era Comum na Palestina Romana foi marcado por profundas mudanças no mundo romano. Durante muito tempo, o período conhecido como Antiguidade Tardia, ou Baixo Império, ficou associado à decadência do mundo romano ocidental, à ascensão do cristianismo e às invasões dos povos germânicos. Na realidade, a Antiguidade Tardia não é um período decadente, e sim de transformação. Aqui eu tenho um recorte geográfico da minha pesquisa, evidenciando aqui as minhas duas províncias, a Ilha Capitolina, Jerusalém e Cesareia. Esse mapa é da Palestina no século I, ao terceiro da Era Comum, em destaque às duas províncias. Ele foi extraído do trabalho de Miller. A multimodalidade na arqueologia. Qualquer texto que combine vários modos semióticos reflete as escolhas lexicogramaticais feitas pelo seu autor, dentro do contexto em que é produzido. Segundo Cress e Van Leeuwen, textos são multimodais, ou seja, um conjunto de múltiplas formas de representação ou códigos semióticos, que, através de meios próprios e independentes, realizam sistemas de significados. E por compreender que a moeda, ela tem tanto a legenda monetária quanto a própria iconografia, então, utilizar a multimodalidade da linguística sistêmica funcional achou-se propício como uma proposta metodológica para o que se pretende responder na pesquisa. Metodologia. Essa pesquisa tem cunho interpretativo, porque examina, do ponto de vista crítico, os catálogos numismáticos de moedas cunhadas nos terceiros séculos da Era Comum, nas províncias da Ilha Capitolina e Cesareia, para o mapeamento dos locais de suas produções e circulações monetárias. A pesquisa tem o apoio de fontes textuais judaicas e cristã, as obras de Flávio José, os relatos de João Cássio e Eusebio de Cesareia, as epistemologias da linguística sistêmico-funcional de Halliday e Matissem, e seus colaboradores, bem como a multimodalidade de Van Leeu e Kress. Os dados. As publicações científicas possibilitaram a organização e a catalogação de 45 moedas cunhadas em Aélia Capitolina e 41 moedas batidas em Cesareia no século III da Era Comum, as quais, em termos numéricos, observa-se que não apresentaram grande distorção quantitativa entre elas em relação à emissão local. Para a visualização e compreensão da análise iconográfica das emissões monetárias de Aélia Capitolina e Cesareia no III século da Era Comum, construiu-se gráficos com a utilização do software da Microsoft Office, Excel, para a apreciação de forma descomplicada e didática dos dados quantitativos dessa pesquisa arqueológica. Então, aqui eu tenho procedimentos de análise, eu faço um quadro dos principais autores da minha dissertação, onde eu trago Lacroix, qual o procedimento utilizado dentro das epistemologias de Lacroix? A localização, a produção e circulação, origem mítico-religiosa, de Cautabiano, a questão do símbolo, imagem, letra, legenda, iconografia da cunhagem, ao verso e reverso, Perrez com discurso ideológico, relação imagem-legenda, Porto com a questão do status administrativo, língua das legendas, refundação, nomeação da cidade, título de poder, soberano, linhagem e título honorífico. Dentro da linguística sistêmico-funcional, na análise da imagem e verbiagem, sendo verbiagem o texto, e aí a multimodalidade, nós temos Van Leon e Kress, com contato, distância social, dimensão horizontal e dimensão vertical, Raias, com a legitimização, emoção, voz de expert, Halliday e Matissem, a metafunção textual, tema e rema. Aqui eu trago um gráfico com a recorrência da iconográfica de reverso das moedas, das 45 moedas de Hélia Capitolina do terceiro século, onde nós percebemos aqui a águia é o que mais aparece. Também nós temos 30% aqui aparecendo o Tiquê, Tirsus, algumas outras coisas aparecem, mas a maior recorrência é a águia e o Tiquê. Essa aqui é a recorrência iconográfica das moedas de Cesareia, das 41 moedas, e nós vemos ali também uma recorrência grande também da águia, com 43% das moedas, Tiquê também aparecendo aqui, com 24%, e a Grinalda também com 24%. Discussão dos resultados das moedas de Hélia Capitolina e Cesareia no século III da Era Comum. Observa-se nas escolhas imagéticas a materialização das estruturas de poder conforme as proposições de Foucault, Foucault e Bordier, que ocorrem em rede e abrange também as estruturas simbólicas em uma relação multidirecionada em que o centro e a periferia relacionam-se mutuamente e em cooperação, as quais ultrapassam os conceitos delimitadores de dominador e dominado, na promoção constante das negociações que permeavam as relações socioculturais, históricas, geográficas e econômicas do Império com as províncias orientais. Os elementos iconográficos e estruturas de poder. Os elementos iconográficos relacionados às estruturas de poder imperiais e à força militar de Roma aparecem nas moedas de Hélia Capitolina e Cesareia no III século da Era Comum e estão representados nas imagens monetárias da águia, do cetro, da grinalda, do javali, da loba, da quadriga, do vexilo, da lança, dentre outros. Também operam na legitimação do poder imperial nessas províncias as representações de divindades romanas nas cunhagens provinciais, Bacos, Ceres, Júpiter, Marte, Netuno, Roma, Salus, Vitória e Concórdia. Elementos iconográficos e resistência. Conforme as proposições de Foucault e Bourdieu, o poder não é exercido como uma força única, de cima para baixo, mas múltiplo e multidirecional, o que possibilita a dominação e a resistência de todos os que estão envolvidos nas mais variadas esferas do poder. Por isso, observa-se nas cunhases de Aelia Capitolina e Cesarena, no III século da Era Comum, a materialização da resistência da comunidade local, que é percebida no posicionamento da legenda de reverso, na representação das divindades locais anteriores ao domínio romano na região, Tiquê, Séberos, Dionísio, Serapis e o Deus Rio, assim como na imagética de reverso, dos elementos enaltecedores da posição litorânea de Cesareia, âncora, galé, golfinho, proa e remos. Então, aqui eu trago uma imagem de uma moeda de Aelia Capitolina para poder estar mostrando para vocês, metodologicamente, como é que eu utilizo as teorias da linguística sistêmico-funcional para fazer análise da moeda. Então, essa é uma moeda de Aelia Capitolina. Aqui a autoridade emissora são os magistrados sobre Trajanudécio. A característica de emissão é uma moeda local. Ela foi cunhada em 249 a 251, aproximadamente. O local da emissão é Aelia Capitolina, Palestina. No anverso, nós temos aqui o busto radiado, drapeado e encouraçado de Trajanudécio à direita. Voltado à direita. Nas legendas, nós temos aqui Imperador César Gaius, Mestre Quintino, Trajanudécio e Augustus. Aqui são as siglas, são as iniciais dessa legenda. No reverso, nós temos aqui Tiquet, à esquerda, voltada à esquerda, segurando um busto humano e um longo cetro. Aqui o cetro. Na frente dela, nós temos uma águia legionária, à direita, voltada à direita. À frente de um Vexilum, que é um estandarte, a Traktá atrás dela. Vitória sobre uma coluna. Aqui, Vitória sobre uma coluna. Aos pés de Tiquet, nós temos um vaso. As legendas aqui. Na legenda, nós temos aqui. Colônia Aélia Capitolina, Comodiana, Pia Félix. A referência é Meshor, Aélia 152. Essa catalogação é uma adaptação da catalogação desenvolvida para o Porto, na sua tese de doutorado, em 2007. Análise da legenda monetária. Então, nós temos aqui no anverso. Impe, Imperador, é um título honorífico, porque é um título de honra, é um título que está relacionado ao poder, qual é o poder que ele exerce. César é um título de linhagem, porque o César é aquele que é um herdeiro ao trono legítimo, então ele não usurpou o poder. Então, está relacionado realmente a uma linhagem. E é um título de poder, porque está dizendo que ele é um herdeiro legítimo ao trono. Gaios Mestre Quintino Trageno Décios, que é o nome dele mesmo. E Augustus é um título também de poder, uma vez que está relacionado aqui aos imperadores romanos, como Augustus. Então, aqui nós temos o tema múltiplo e vozes de expert. A participação da sociedade da época no mercado de circulação, leg via emoção. O tema aparece em posição inicial e é o que o falante, autor, escolhe como ponto de partida para o que vai dizer, escrever para a pessoa de outro. Aqui, o tema, tema e rema, se a gente fosse usar em gramática, seria sujeito predicado. Como a gente está falando de discurso, a gente está falando de mensagem. Então, o tema seria o que é o centro da mensagem, o que está sendo dito em primeiro momento, o que é o principal da mensagem que está sendo passada. Então, aqui o tema seria o imperador. Voz de expert, porque a moeda, ela é uma produção, é um documento oficial do Estado, então, ele tinha que ter a autorização do Estado para poder ser feita a emissão. E o especialista que fez essa cunhagem está dizendo que o imperador tem esse rosto. Então, uma voz de expert, a voz de um especialista. Ele que está dizendo como seria a face, como se vestiria esse imperador. A legenda de reverso. Então, nós temos aqui colônia, é um status administrativo, porque as províncias, elas poderiam ter vários status administrativos, e colônia é um deles, poderia ser colônia, poderia ser metrópole. Nós temos aqui a Hélia Capitolina, comodiana. Ela é uma localização, a localização dessa produção, está relacionada também à refundação, nomeação da cidade. E com essa nomeação, refundação da cidade, nós temos agora uma nova origem mítico-religiosa, porque agora ela está relacionada a Hélios, Adriano, porque ela recebe esse nome em homenagem a Adriano, Capitolina, aos deuses capitolinos, aos deuses romanos. E aí, com esse novo nome, Jerusalém, ela recebe um novo nome e uma nova origem mítica-religiosa, porque a história da cidade, ela se inicia agora, quando ela é refundada, e acaba apagando, tentando apagar a memória nativa, o nome original, e tirando também desse nativo, esse direito ao nome, e até mesmo a memória coletiva, referente à cidade. Pia Félix, é um título honorífico, porque ela é piedosa e feliz, e no sentido, não de piedosa, do sentido cristão, mas piedosa como uma cidade extremamente, onde tem a justiça, e por ser justa, ela é feliz. Então, nós temos aqui o rema, para a Halliday, a estrutura temirrema é considerada estrutura temática, porque dá a oração seu caráter de mensagem. Eu entendo que isso aqui é o rema, porque, no reverso, os elementos iconográficos e de legenda estão relacionados ao imperador, que é o centro da mensagem. Então, todos os elementos que vêm posterior ao imperador são elementos iconográficos e de legenda, que vão reafirmar os atributos, o caráter da administração desse governante. Então, são estruturas de discurso, de mensagem, relacionadas ao tema que é o imperador. Análise iconográfica da moeda de Aélia Capitolina, Jerusalém. Então, nós temos aqui o imperador Trajanudécio, com a voz de expert, que ele é o tema. Então, por que nós falamos que é pela emoção? Conforme se faz essa acunhagem, essa impressão, ela vai passar algum sentimento para quem tem contato com essa moeda. Então, na linguística, a persuasão vai ser feita pela sedução, pela emoção, vai criar uma aproximação com a pessoa que tem contato com essa moeda. Então, a relação é uma relação de emoção. A persuasão, ela vai ser uma... O envolvimento com essa acunhagem vai ser pela via da emoção e que vai legitimando o poder desse imperador. Então, a interpretação é a imagem frontal do imperador Trajanudécio, ainda que ele esteja de perfil, nós falamos que ela é a imagem frontal, porque o contato daquele que tem contato com a moeda é um contato frontal com a imagem. Ela surge estrategicamente como tema e voz de expert por ter sido cunhada em alto relevo no primeiro plano da moeda com a finalidade de persuadir e de mostrar a sociedade da época por meio do processo de legitimização, via emoção, o poderio dessa figura que diretamente articulava com as oficinas de cunhagem fosse por prestígio ou por interesses escusos. Aqui na análise iconográfica de reverso, eu fiz uma... Deixei aqui evidente as imagens que aparecem na moeda e aqui fiz uma divisão vertical em três partes como aparece a iconografia e como elas se relacionam. Então, na primeira parte, nós temos a deusa Vitória, que também é voz de expert, porque nós estamos falando que o especialista está dizendo como é a imagem da deusa e que vai causar também nesse espectador, nessa pessoa que tem contato com essa moeda, algum sentimento. Então, é por via da emoção, a legitimação e a coluna. Na segunda parte aqui, nós temos a deusa Tiquê, que também é uma voz de expert, também pela via da emoção. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando da questão religiosa. Então, vai estar realmente relacionada a essa questão imaterial, de culto e de oferendas, de relação do culto. O cetro, que está relacionado também ao poder imperial. O busto humano, sobre a mão aqui da Tiquê, e o vaso sobre seus pés. E na terceira, nós temos aqui a águia legionária, o vexilum, que é o estandarte, que são elementos iconográficos que fazem a formação gráfica de reverso, que vão trazer realmente essa reafirmação sempre pela emoção. Vai sempre estar emocionando, levando, persuadindo, legitimando esse poder, dizendo que esse imperador, ele tem uma proteção sagrada e ele também tem um exército. Então, ele não é só um imperador, ele é sagrado e ele também é aquele que está à frente de seu exército. Considerações finais. A utilização metodológica da linguística sistêmica funcional mostrou-se relevante para essa pesquisa, uma vez que apresentou a construção da disposição gráfica e do que é tratado na moeda, bem como as múltiplas estratégias textuais e discursivas utilizadas na cunhagem monetária para materializar a posição ideológica da elite provincial. As análises fundamentadas nas teorias de Polany evidenciaram que o sistema de trocas nas sociedades antigas encontrava-se imbricado nas relações socioculturais e religiosas, conforme enunciado da primeira pergunta de pesquisa, que comprovou a relevância social na construção do sistema de trocas nas comunidades provinciais. Com relação à segunda pergunta sobre a contribuição da amoedação da Palestina Romana para a veiculação e legitimação das estruturas de poder e patronato na região, verificou-se pelas epistemologias numismáticas de Lacroix, Cautabiano, Porto e Perrez, o entendimento de que as imagens monetárias da Palestina Romana do século III da Era Comum são representações discursivas de estruturas de poder, patronato, honra e prestígio, uma vez que imagens, símbolos e palavras legitimavam o poder romano sobre as províncias. As contribuições da linguística sistêmico-funcional e de seus colaboradores, Van Leeu e Kress, deram suportes para a legitimação da análise das moedas do século III da Era Comum e comprovaram, por meio da multimodalidade e imagem e verbiagem, a ideologia presente na moedação provincial, a qual permeava todas as relações da vida social da Palestina Romana, que envolvia os âmbitos histórico-social, político-econômico e cultural. E eu finalizo deixando para vocês as referências e muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto